Cinderela. Uma jovem maltratada por sua madrasta e irmãs postiças vai a um baile com a ajuda de sua fada madrinha. Uma emocionante história de resiliência e esperança, mostrando que a bondade e a verdadeira beleza estão no interior e que os sonhos realmente podem se tornar realidade. Cinderela. O sonho de uma noite. Era uma vez, em um reino distante, uma linda jovem chamada Cinderela. Desde a morte de seus pais, ela vivia com sua madrasta e duas irmãs postiças, Drizelda e Anastácia. Apesar da fortuna da família, Cinderela era tratada como uma serva, relegada a AOS Trabalhos Domésticos Mais Árduos, enquanto suas irmãs e madrasta desfrutavam de uma vida luxuosa. Dia após dia, Cinderela acordava antes do amanhecer, preparava o café da manhã, limpava a casa e cuidava do jardim. Enquanto suas irmãs zombavam dela, se vestiam com as roupas mais finas e frequentavam festas, Cinderela sonhava com uma vida diferente, onde ela pudesse ser feliz e livre. Uma tarde, enquanto Cinderela estava no jardim, um mensageiro real chegou à mansão. Ele trazia um convite para o grande baile no palácio, onde o príncipe escolheria sua futura esposa. O reino inteiro estava agitado com a notícia. Drizelda e Anastasia estavam eufóricas, já se imaginando como futuras rainhas. Elas começaram imediatamente os preparativos, encomendando vestidos caros e planejando cada detalhe de sua aparência. Cinderela também sentiu uma pontada de esperança. Ela tinha um antigo vestido de sua mãe que poderia usar, e embora fosse simples, ainda era elegante. Nas horas vagas, ela tentou adaptar o vestido, adicionando alguns detalhes. No entanto, suas irmãs, ao descobrirem seus planos, rasgaram o vestido em um ato de crueldade, rindo de sua desgraça. Desolada, Cinderela correu para o jardim, seus sonhos despedaçados. Enquanto chorava, uma luz brilhante apareceu, e de repente, uma fada madrinha surgiu. A bondosa fada, tocada pela tristeza de Cinderela, decidiu ajudá-la. Com um aceno de sua varinha mágica, transformou uma abóbora em uma carruagem dourada e ratos em belos cavalos brancos. Com outro movimento, transformou os trapos de Cinderela em um vestido deslumbrante com sapatos de cristal. Antes de partir, a fada madrinha avisou Cinderela. Você deve voltar antes da meia-noite, pois é quando o encanto se desfaz. No palácio, o baile estava em pleno andamento. Quando Cinderela entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Com sua graça e beleza, ela atraía todos os olhares, inclusive o do príncipe. Eles dançaram a noite toda, perdidos um no olhar do outro. Conforme a noite avançava, Cinderela se esqueceu do aviso de sua fada madrinha. Quando o relógio começou a badalar, anunciando a meia-noite, Cinderela despertou de seu transe e fugiu em pânico, deixando para trás um de seus sapatos de cristal. O príncipe, desesperado, pegou o sapato e fez um anúncio. Visitaria cada casa do reino até encontrar a dona daquele sapato. Drizelda e Anastácia, ao ouvirem a notícia, ficaram frenéticas. Elas estavam determinadas a fazer o sapato servir, não importa o que custasse. No dia em que o príncipe chegou à mansão, ambas tentaram, sem sucesso, encaixar o pé no sapato. Quando Cinderela, escondida, pediu para tentar, suas irmãs riram. Mas, para a surpresa de todos, o sapato serviu perfeitamente. O príncipe reconheceu Cinderela imediatamente e soube que ela era a jovem com quem tinha dançado. Cinderela e o príncipe se casaram em uma linda cerimônia. E, juntos, governaram o reino com justiça e bondade. Quanto à madrasta e suas filhas, elas tiveram que aprender a viver sem os luxos a que estavam acostumadas. Cinderela, embora agora uma rainha, nunca esqueceu sua fada madrinha e os ensinamentos que aprendera em sua antiga vida. Ela se tornou um símbolo de esperança para o reino, lembrando a todos que, com bondade e determinação, é possível superar até os maiores obstáculos. Eu quero saber suas filhas. Eu quero saber como praosos parceiro. Eu quero saber que ela era uma lama de errado. Eu quero saber,achen o pensar por inf不是.